E para falar mais sobre isso, estou muito bem acompanhado aqui, só tem craque comigo aqui no estúdio do Mais Mato Grosso, ao meu lado Vicente Lenilson, faz parte da secretaria, seja muito bem-vindo sempre, um dos maiores atletas do atletismo mundial, está aqui comigo, já foi medalhista olímpico, já fiz inclusive várias reportagens com ele. O Claudio está aqui comigo, que é diretor executivo, Claudio, seja muito bem-vindo, da CBA, Confederação Brasileira de Atletismo, e o Davi Moura, que dispensa também o currículo do caso, simplesmente foi o número um do mundo no judô, peso pesado, e eu estou aqui para falar mais sobre essa competição, mas antes, para você que não lembra, claro, estou sempre fácil, questão de ver essa imagem de novo. Maurício, põe essa imagem lá do ano 2000, para a gente, para quem está em casa, recordar, esse cara que está aqui comigo aqui, pode não parecer, é pequenininho e tudo, mas é um grande atleta, olha lá, puxou esse timaço do Brasil aí, que garantiu a prata em Sidney, nas Olimpíadas, e a gente está aqui, rapaz, simplesmente com os maiores atletas do mundo, inclusive vai ter um parceiro seu, Vicente, aqui, essa semana? Pois vai, primeiramente obrigado, e parabenizar o governo do estado por trazer esse evento maravilhoso, eu que competi o Trofé Brasil desde 2005 a 2011, e não vai estar só um, vai estar todos os quatro atletas olímpicos vão estar aqui, na verdade, creio que se não me falta memória, vão estar em 20 atletas olímpicos, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, Mal Remagem, Jardel Gregório, Vanderlei Cordeiro de Lima, então vai estar a nata dos atletas olímpicos vão estar aí, e é bacana ver essa imagem, né, esse cara corria muito bem Corria muito? Inclusive já desafiei o Vicente, ele fala que não, pode voltar aqui pra cá, Maurício, eu já desafiei o Vicente lá no corte da UFMT, ele fala que não, mas eu tenho muitos testemunhos que eu venci ele nos 50 metros Tá bom, hoje à tarde no meu Instagram, eu vou mostrar o vídeo que o Ismael está perdendo pra mim coisa de 50 metros de distância Tá bom então, e aí Davi Moura, Cláudio, a gente falando aqui, ele já falou que muitos atletas, a gente está vendo, ele falou aí, eu fiquei, rapaz, Mato Grosso vai ser o berço do atletismo Sem dúvida, agora só falta você falar que me venceu Não, isso eu tenho prova também, pra quem está em casa, eu já venci Davi também no judô, eu sou um cara que eu estou em todas as áreas Mas e aí Cláudio, você está animado com esse Troféu Brasil aqui em Cuiabá? Muito, muito animado, até porque o ano passado nós realizamos aqui também o Campeonato Brasileiro Sub-23 Foi a competição que deu o start a toda essa parceria, né, e evoluímos pro Troféu Brasil E temos uma grande expectativa porque serão mais de 850 atletas, né, temos confirmado já 850 atletas inscritos De mais de 120 clubes de todo o Brasil, então é a nossa maior competição É a competição que vai definir as posições do ranking dos atletas brasileiros Pra corrida, pra Budapeste, que vai acontecer o Mundial de Atletismo na segunda quinzena de agosto Então, é uma competição muito importante pra gente Aí a gente está vendo, Cláudio, imagens do Troféu Brasil de 2022 Algumas imagens que a gente separou, só pra ter uma noção de quem está em casa E o negócio, o bicho pega mesmo, os melhores vão estar aqui Davi, trazer pra cá uma competição tão importante como essa Configura mais uma vez que Mato Grosso está assim hoje Com a estrutura que tem do corte da UFMT No celeiro, né, tá, a gente revela muitos talentos A gente tem muitos exemplos aí de Rondonópolis, de Sorriso E a gente mostra a força de Mato Grosso no atletismo, né Sem dúvida, Barra do Garças Pra gente, né, falando em nome do Governo do Estado aqui Do secretário Jefferson Agradecer o Mauro Mendes por priorizar o esporte E agradecer a CBAT que Pra fazer um evento como esse São muitas mãos juntas, trabalhando juntos, né Foram várias reuniões, a gente Alinhando tudo pra que esse show acontecesse Pra que a gente pudesse realmente ser Mato Grosso a sede do atletismo de 2023 Eu que sou do esporte, sei a importância de um Troféu Brasil Então assim, aproveitar o momento pra pessoal que tá em casa Prestigiar, aparecer lá no corte, assistir Vocês vão ver atletas que provavelmente vão estar na Olimpíada Representando o Brasil, competindo aqui em Cuiabá Então é uma oportunidade gigante Pra todos os atletas de todos os esportes Assistirem um show de alto rendimento Que vai ser esse fim de semana em Cuiabá E aí falando de Olimpíada, né, Vicente Você que é um cara especialista nisso A gente tá falando aí realmente de uma competição muito importante Pro atletismo brasileiro Vai estar os melhores, vão estar os melhores aqui E pra quem tá pensando em Olimpíada Ir bem num Troféu Atletismo Num Troféu Brasil Também faz muita diferença, né, Vicente? Com certeza, Mael Essa competição, ela é A principal competição do atletismo brasileiro Onde todos os atletas vão estar aí Buscando o seu melhor Buscando a sua vaga Buscando o seu índice Eu lembro que em ano de Olimpíadas Os seis melhores primeiros do Troféu Brasil É que são classificados Para as provas de revezamento Mas eu faço um convite muito importante Na quinta-feira já tem a final dos 100 metros Onde vai ter um duelo aí do velocista Paulo André E o velocista Renan Galeno Então eu convido vocês todos na quinta-feira No finalzinho da tarde, a partir das 18 horas Estar lá prestigiando a abertura do Troféu Brasil E logo em seguida a final dos 100 metros E aí, já que vai estar vocês quatro aí Esse time campeão aí do Sidney 2000 Será que não rola lá mais uma demonstração não? Ou vocês não estão aguentando mais? Não, não rola, não rola Deixa esse assunto para os mais novos aí Vicente, existe a possibilidade De a gente conseguir pela primeira vez um recorde Um brasileiro bater uma marca menos de 10 Qual que é a expectativa? Você acha que a gente tem essa estrela para isso? Legal, isso eu fiz um comentário Isso é coisa de boleiro, né? Coisa do velocista, né? A gente fala que vai ser o único atleta branco Da velocidade a correr abaixo de 10 Que eu acredito que é um rapaz chamado Renan Galeno Lá do Paraná Do Paraná De 20 anos, que esse ano correu 10-01 E a chance reais dele ser o primeiro brasileiro A correr abaixo dos 10 segundos Até porque no campeonato brasileiro Sub-23 do ano passado Que foi um show de evento Ele correu a sua melhor marca também Você acredita que o calor em Cuiabá Influencia alguma coisa, Vicente? Com certeza Para o velocista, quanto mais quente o ambiente É melhor do que o frio, claro Então pode ter certeza que a gente vai ter Uma competição de alto nível Até porque, Ismael A CBIAT veio para Cuiabá Não devido só ao Estado Mas sim pela estrutura que nós temos Nós temos uma das melhores pistas de atletismo Do Brasil, que é no pote da UFMT Feita e realizada pelo governo do Estado Então começa na quinta, às 18 horas É abertura, é isso? A abertura vai ser 18 horas Mas a competição, o Cláudio pode falar melhor Mas já começa quinta-feira A partir das 7 horas da manhã E vai até quinta-feira Às 20 horas da quinta Da sexta, do sábado e do domingo E entrada gratuita, Cláudio? Entrada gratuita E essa questão do clima é importante Porque foi feito um estudo Inclusive baseado na experiência do ano passado Em que o programa horário Ele está organizado exatamente Para poder proporcionar para os atletas A melhor condição possível Então as provas de velocidade Vão estar na condição climática adequada No momento mais quente do dia O que é importante para os atletas Assim como as provas de resistência Vão acontecer no período da noite Então quem tiver disposição Quiser acompanhar em loco Sempre terá competição no período da manhã E também sempre terá competição no período da noite Indo até por volta de umas 8h30 da noite Está feito o convite então Nosso tempo já estourou Cláudio, obrigado, viu? Está representando a CBAT aqui no Mais Mato Grosso Davi Moura, nosso secretário adjunto De esportes, cultura e lazer de Mato Grosso Vicente Lenis Que também integra esse time campeão da secretaria E é um dos maiores atletas do mundo E a gente tem orgulho de dizer que é nosso Que é brasileiro Esse time campeão está aqui Mais Mato Grosso Está feito o convite para você Quinta-feira começa o Troféu Brasil de Atletismo A gente está indo embora E amanhã tem muito mais Beijo E amanhã tem muito mais 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 E amanhã tem muito mais